O inferno não tem porta de saída, o inferno só tem portão de entrada E você acha que você está pregando a palavra de Deus ou a palavra do inferno? Estou pregando a palavra de Deus É, então, mas você fala muito de inferno, né? E aí, os pecados, a prostituição, bebida e fumo faz parte do livre aberto E cada um faz o que bem entender, né? Faz o que bem entender Então pronto Ninguém é obrigado aqui a servir a Deus Mas também ninguém aqui é obrigado a ficar ouvindo a sua palavra É, mas eu sou obrigado a pregar Ah, então você me deram já Ninguém é obrigado a ter república, quer mandar na terra, filha? Quer mandar na Paulista? Mas ninguém é obrigado a te ouvir, irmão Ela quer mandar na Paulista, vai calar então E você quer mandar nas pessoas? Quando eu comecei, você não estava aqui, filha Para de gritar, só prega baixinho, pai Você quer pregar? Chega pra ver, não sei, pergunta Você quer ouvir a palavra de Deus? Poxa, caralho É, mas ninguém quer te ouvir Ó, quando o forró está aqui, ninguém fala Toca abaixo, forró Todo samba daqui ninguém fala Toca abaixo o funk Só pregação tem que ser baixa O pregador não é palhaço não, gente Mas pregador não é palhaço não, gente Mas pregador parece Tudo pode gritar Carnaval pode gritar Pode Parada LGBT pode gritar Pode O forró pode gritar Pode E a pregação tem que ser calada Vai pros quilos de inferno Tem porque cada um tem a sua religião E cada um tem a sua crença E você não tem que impor O diabo não quer que o evangelho seja pregado Mas tem que ser pregado Mas você só fala de diabo de inferno? Você não fala de Jesus em nenhum momento? Eu vou falar de Jesus Porque ela quer ouvir falar de Jesus Jesus te ama Ele me ama mesmo Te ama muito, muito, muito Não tem medida do amor dele pra sua alma Realmente Mas eu sei disso Não precisa que ninguém fique no meio da roda de infernos pra mim É só que ela não sabe que Jesus Foi o maior pregador da história Ele mais falou do inferno do que do céu Sabe por quê? Porque as pessoas tem consciência que existe Ele tinha senso, né? As pessoas tem, filha As pessoas tem consciência que existe o céu Mas não sabe da existência do inferno Porque o diabo quer ocultar o inferno Pra que as pessoas caiam lá Então é de vital importância Que o homem é Você é o pregador do inferno, não é? Então é isso que eu estou falando Você é o pregador do inferno Porque Jesus Virou Jesus falava alto Você estava lá? Jesus pregava Para cinco mil pessoas Jesus pregava Para uma grande multidão E Jesus pregava sem som Jesus pregava com a voz na sua garganta E Jesus gritava A minha voz não é só Não é pra falar palavrão A minha voz é pra dizer que Jesus é bom Jesus é ótimo Você que não é Aí é que é diferente Jesus é bom Tocai a trombeta em seu trombeta é alto, minha filha Então, mas aí deixa a trombeta ser alta A Bíblia que manda Tocai a trombeta em seu trombeta Não tem como trocar a trombeta abaixo Irmão, pelo amor de Deus A trombeta é a fala simbólica A trombeta da Bíblia fala É a palavra Jesus salva Jesus liberta Jesus é maravilhoso Jesus pode O sangue de Jesus É o sangue poderoso O sangue de Jesus É o sangue maravilhoso Que vai levar o homem da perdição Mas a sua voz é chata O que você fala É só de inferno E ninguém mais quer ouvir A minha voz é chata Mas a palavra é maravilhosa E a papa também é chata O pecado é feio Mas Jesus é maravilhoso Ah Você precisa de Jesus Pra salvar tua alma Mas o diabo não quer te ouvir Estourar os símbolos Pode E a palavra pode Não Você não precisa de cada um Tem que ser religião Você não precisa de cada um As portas do inferno Não prevalecerão Quanto é a palavra Tanto é que o rock acabou Tanto é que o rock acabou Mas a palavra continua O pregador do inferno 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 continua Jesus me ama muito Eu sei Qual é o mal que eu estou fazendo Você quer que pôr numa religião Que não é só sua Eu estou dizendo Eu estou dizendo Que Jesus pode salvar Jesus pode salvar Você são os ativitais Você não precisa ficar aqui na frente Alguma pessoa precisa ouvir Então Mas aí você chega e pergunta Se ela quer ouvir Mas quer que eu fale baixo Não Eu quero que você fale Pra quem você quer ouvir Pra quem quer ouvir Papo 10 de coração Se eu falar baixo Se eu falar baixo Ninguém me ouve Papo 10 de coração Mas quem quer te ouvir agora Papo 10 de coração Deixa eu gritar um pouquinho A palavra Eu estou gritar um palavrão Funk pornográfico É só funk pornográfico Pode 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 que eu tenha Que eu tenha Funk pornográfico Perto das crianças Pode 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 Tudo pode Menos que serve Funk pornográfico Perto das crianças Pode Repete Você falou que pôr Acho que eu prometi Eu estou dizendo aqui Que funk pornográfico Não pode Perto de criança É isso que eu estou dizendo Se esse é o meu pecado Pode arrancar a vida Do pregador Mas eu prefiro morrer Do que virar marica Do que virar homem mole Que não presta pra nada Homem mole Que não presta pra nada Homofóbico Que não presta pra nada Vai continuar É Parabéns Jesus te ama Meu Deus Jesus te ama E ele pode salvar tua alma Jesus pode salvar tua alma Meu coração queima de amor Pela sua alma Mas é que eu venho aqui pegar Eu venho aqui pegar por amor A alma de todo mundo Aqui Eu tenho amor pra amar Até que me esbofetear Se você vier aqui Me esbofetear Eu vou dizer Deus te abençoe Fala Pois não Não vai pregar de pregar não Meu irmão Oi Fala Ah mas é possível Rua não é igreja Mas é motel Rua não é igreja Mas pode ser motel Rua não é igreja Mas pode ser motel Fazer sexo na rua pode Só não pode pregar Usar maconha na rua pode Só não pode pregar Cantar funk moral Pé da criança pode Só não pode pregar É mas quando eu comecei aqui Você não estava aqui Faz muito tempo Não vai muitos anos Mais tanto que eu vou Perguntando vocês aqui Jesus tem que ser motel Muitos Eu quero O que você está acontecendo Quem quer Jesus é bom Jesus está vivo Ele está vivo Ai dos escanecedores Que a gente pega a palavra Dos escanecedores Que é zombar da palavra Quer desprezar o evangelho Mas ai dos escanecedores Ai dos escanecedores Diz a palavra Que a mensagem que salva Quem recebe É a que pune Quem despreza A mensagem que salva Quem recebe É a que castiga Quem despreza A mensagem que salva Quem acolhe com alegria É a mesma mensagem Que castiga Aquele que soube Escarnece dela Quer zombar Ou quer receber Eu estou salvo Cuidado Ele está salvo Mas eu estou muito feio O meu Jesus Deu um palhaço Eu sigo ele Para ser salvo Ele já me salvou De alma Cuidado Ele está me feio Qual é o teu Deus Você tem certeza Você tem certeza da salvação Que salva tua alma Qual é o outro Qual é a outra entidade Que salva tua alma Deu um palhaço Deu um palhaço Deu um palhaço Deu um palhaço Deus quer que você fale no espírito da igreja Estão pregando sem brigar Estão brigando sem brigar Não, é para as pessoas me ouvirem As pessoas me ouvirem Como você já viu na Bíblia o pregador falar sem gritar sem falar alto Gente, quando o cara vai no estado gritar gol para o Corinthians Eu não critico o cara lá Se eu não estou gritando gol lá porque eu quero gritar Jesus aqui Qual o problema comigo? O cara vai gritar gol para o Corinthians Eu não sou contra ele Que ele quebre a garganta gritando vai Corinthians Mas me deixe gritar o nome de Jesus aqui gente Me mata logo melhor, eu prefiro morrer do que ficar quieto A minha vida é falar do amor de Deus Falar do amor de Deus É o ar que eu respiro Tu não conhece o pregador do evangelho genuíno Eu faço esse trabalho aqui desde a minha adolescência Já faz mais de duas décadas Não é fogo de palha não rapaz Se eu não venho aqui falar do amor de Jesus para você Você não vai até Jesus Enquanto o homem não vai até Jesus Jesus vai até o homem Agora se eu falar mais você não vai me ouvir nunca Fica calmo Eu não vou aguentar muito tempo A voz já não aguenta mais O pulmão já está cansado Graças a Deus Essa é a obra de Jesus Olha, olha essa palavra Veja se ela pode salvar tua alma O solvista disse Vinde pelo pai que ele é bom Ele já está morto 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 Livro de Isaías Olhai para mim sereis salvos Pois todos moradores da terra Olha para Jesus amigo Olha para Jesus Não despreza a palavra de Deus Não despreza o Espírito Não despreza a palavra Não despreza a palavra Não despreza a palavra